Confirmada a 26ª morte causada pelo vírus H1N1 este ano no Rio Grande do Sul. A vítima era uma estudante de medicina de Santa Maria e tinha 22 anos. Esse foi o primeiro óbito pela doença no município, que é um dos que enfrenta a falta de vacinas contra a gripe A. A Secretaria da Saúde informou que cerca de 400 mil doses devem ser distribuídas entre hoje e amanhã. Em Porto Alegre, apenas 11 postos de saúde estão atendendo o público-alvo da campanha, que já atingiu 54% da meta. Neste posto de saúde na zona sul da capital, a procura pela vacina foi intensa. A senhora todos os anos faz a vacinação contra a gripe? Desde que começou, todos os anos eu faço. Estou no grupo prioritário. Deve trazer o bebê. Estive, aham. Me acompanhar. O posto é um dos poucos que estão abertos para a vacinação dos grupos prioritários. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, não está faltando vacina na capital. É que a procura está acima do esperado, baixando o estoque previsto para as primeiras semanas da campanha de imunização. Em sete dias de trabalho, nós ultrapassamos 50% da nossa meta, quando normalmente a gente leva de 20 a 30 dias de trabalho para chegar a esta meta. Então, como a busca foi muito acelerada, os estoques, eles não foram repostos a tempo. E nós tivemos ontem, no final da tarde, de reunir hoje todos os nossos estoques em 11 serviços. E durante o dia, nós estamos remanejando entre estes, conforme a procura. O Ministério da Saúde, responsável pela logística de entrega dos lotes de vacina contra a gripe, informou que todas as pessoas dos grupos prioritários vão ser atendidas. O Ministério da Saúde